Finíssimo A moda de Brasília Eu sou a Luciana Bosco e trabalho na PAI Eu sou a Ana Maria Artes, eu sou arquiteto e fiz uma parceria com a PAI com todas as pessoas Vamos lá Luciana, explica o que está sendo lançado hoje aqui no Artíndio Hoje está sendo lançado uma linha que foi criada pela Ana Maria Artes que é decoradora e arquiteta em parceria com a PAI São esses suplás, tem portas guardanapos Ela conheceu o trabalho da PAI, viu que os meninos tinham potencial e viu que eles são capazes e levou algumas amostras para ver o que era possível de se realizar e ela criou uma linha muito bacana, muito criativa e que enfeita qualquer festa, qualquer ambiente E vai estar à venda aqui na Artiga Isso, está à venda aqui na Artiga A Janaína colocou, disponibilizou E eu acho importante isso porque a gente precisa da mídia para estar mostrando o trabalho que é feito na PAI Para estar mostrando o que eles conseguem fazer Ana, fala um pouco então do que você desenvolveu Dá para ver que são umas folhas, né? Pois é, o que aconteceu? Quando eu cheguei na PAI e eles abriram assim me mostraram o trabalho que eles desenvolviam o que os alunos produziam eu comecei a ver produtos já prontos desse material e aí eu fui com os pés, vamos montar algumas coisas eu fui juntando os coordenados, juntando as folhas todo o material que já tinha pronto lá e fui desenvolvendo uma coisa que deu esse resultado são esses, são uns suplados de folhas, está vendo? É um trabalho que eu fiquei encantada com isso porque é um trabalho extremamente delicado que foi feito alome, artesanalmente por alunos de lá e aí a gente consegue descobrir a capacidade que essas pessoas têm de poder produzir coisas muito bonitas e de muita qualidade também um comportamento muito bacana e eu acho que a gente tem que valorizar essas pessoas e dar esse ponto com essas pessoas A ideia agora é desenvolver outras linhas, é isso? Isso, além de desenvolver outras linhas eu acho muito importante, muito bacana estar mostrando para todo mundo que as pessoas têm consciência da responsabilidade social principalmente a Ana Maria é uma pessoa jovem eu acho isso muito bacana isso que sirva de exemplo, né? que sirva de exemplo para esses novos empresários dessas pessoas que estão em nome do mundo da moda agora ou do comércio que também se preocupam com a responsabilidade social A minha experiência foi muito gratificada eu estou muito feliz com o resultado dessa parceria eu vou procurar o que é o máximo que eu posso inclusive, tendo um grupo deles trabalhando com mim eu acho que eu só ganhei, eu só agreguei e a PAI é uma associação que ela dá muito apoio para a gente poder saber lidar com isso que é uma novidade para a gente, que é verdade, né? mas ela dá muito apoio para a gente poder estar fazendo isso a gente tem muita gente que doença assim, que quer fazer alguma coisa o meu conselho é que vocês procurem a PAI porque eles estão sempre abertos é uma associação que precisa da população e que vale muito a pena porque eu acho que não só o resultado do trabalho eu achei muito legal mas isso aquece demais o coração da gente é uma parceria que a gente fez eu, a Ana e a Lu da PAI para poder profissionalizar os meninos e dar serviço e eu na parte de venda, né? porque não adianta colocar ali a equipe para produzir e não comercializar então esse é um trabalho que a gente está começando agora e a gente pretende crescer ele com outros produtos também vai ter simples produtos aí na loja Janaína, hoje a Ortiga está lançando o verão oficialmente, né? essa loja foi toda reformada, fala um pouco desse momento uma fase super nova, na verdade, né? porque agora a Ortiga é só essa por isso que a gente fez a reforma e resolveu fazer um brunch durante o dia inteiro para poder receber os nossos clientes durante o dia todo com uma coisa mais intimista mesmo a gente fez uma coleção super gostosa de usar o verão, muito vestidinho muito colorido, muito branco a gente está vestindo muitas coisas das flores no cabelo, no pescoço, na roupa, na bolsa então assim, muito verão a cara da nossa gente e das marcas que você trouxe o que você pode destacar? a gente trouxe Vitor Zenk, uma estampa exclusiva a Juritaico Acora continua exclusiva as nossas Zion Jefferson Kulik que é um estilista de Curitiba maravilhoso a roupa da Bárbara Bela da Karina Kulik que são de festa os sapatos da Alexandre Birma são todos feitos ao nome então tem um mix bem legal o mundo dá rápido, frenético, multimídia todos blogam, produzem, editam é tanta informação e tanto mapa que é fácil me perder mas o melhor mapa ainda é aquele que me deixa escolher o caminho finíssimo a moda de Brasília